A alma quer chorar, está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais pro meu peço dar Quero voltar àquela via de agria Quero de novo cantar Quero voltar àquela via de agria 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 Minha alma quer chorar, está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Quero voltar àquela via de agria Quero voltar àquela via de agria Quero de novo cantar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL